Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu quero tirar a dúvida de um inscrito do nosso canal aí, que é sobre o livro Dom, né? Eu tô aqui com o livro Dom e ele quer saber como é que eu adiciono mais ativos no livro Dom, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, tá? Então, eu tenho o livro Dom aqui. Deixa eu puxar ela pra cá. Eu tenho o livro Dom aqui, né? Tá? Então, pra vocês adicionar outro ativo no trade, é o seguinte, você tem duas formas. A primeira forma é você abrir um outro, uma outra, um outro livro Dom, tá? Livro da e-trade Dom, né? Você vai abrir aqui, tá? E aí você vai colocar o ativo que você quer, né? Deixa eu clico no botão direito, clico no botão direito aqui, trocar papel, eu vou colocar WDOFoot, né? Como exemplo, né? Aqui vai ficar o WDOFoot e aqui o WinJ20, né? Que é o que tá selecionado. Pra você colocar ele aqui, você clica na abinha aqui, ó, e arrasta até aqui, ó. Tá vendo? Viu que aí ficou os dois livros Dom aqui, tá? Só porque tem um detalhe com essa função aqui, você vai ter que configurar novamente o livro Dom. Se for a questão de cores, igual aqui, ó, tá vendo? Selecionando 100 aqui, aqui não vai aparecer, mesmo se eu colocar o mesmo livro. Se eu colocar aqui, ó, trocar papel, vou colocar o mesmo, WinN, WinJ20, tá? Aqui, ó, no 100 não tá selecionado, porque não copiou a configuração, tá vendo? Pra copiar a configuração, eu vou fazer o seguinte, vou fechar lá aquela rabinha, né? E pra mim, ter todas as configurações que eu já fiz nesse livro Dom, primeiro, eu clico no botão direito e vou aqui, ó, clonar visão, tá? O que ele vai fazer? Automaticamente, ele já vai jogar aqui pra dentro da aba, tá vendo? Tá? E você viu que ele clonou até a configuração aqui, tá? Se eu vim aqui trocar o papel, né? Se eu colocar WDO Foot, né? Tá vendo? Ele aqui já pegou a configuração, entendeu? Então, no Thread, essa é a melhor forma que tem pra você tá colocando vários ativos aqui no livro Dom, tá? Então, você pode colocar qualquer papel e vários papéis aqui, né? Que você pode clonar novamente, clonar visão, ele vai vir pra cá, eu vou colocar aqui, vou colocar papel, Petri 4, tá? Tá vendo? Então, essa forma aí que tem de você tá colocando mais ativos aqui no livro Dom, tá bom? Você pode estar usando dessa forma. E como é que funciona aqui no Profit? No Profit é o seguinte, é muito simples, tá? Com o livro Dom aqui aberto, é só você clicar no mais, procurar o papel, Petri 4, e pronto, tá? Já tá com os dois ativos aqui, né? No Profit é bem mais fácil. Não tem que dar tanta volta, tá? Então, você tem, das duas plataformas aí, passei pra vocês aí, essa é a forma que coloca os dois, dois ou mais ativos aí no livro Dom, tá bom? Galera, espero ter ajudado vocês aí, agradeço aí o comentário do inscrito, né? Que sugeriu, tinha essa dúvida, né? E aí eu tô respondendo ele aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa um like, né? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Dúvidas, pode deixar nos comentários aí. Eu vou estar criando um grupo do Telegram pra poder tirar todas as dúvidas mais rápido, tá bom? E aí, em breve, eu gravo um vídeo passando pra vocês aí sobre o nosso grupo, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!